Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de notícias e novidades do mundo do Free Fire. Então se você curte Free Fire e quer ficar por dentro de todas as notícias, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Hoje, sexta-feira, 16 de agosto de 2019, a gente tá trazendo aqui, ó, chegou para o servidor brasileiro, muita gente já tava ansioso, né? Porque no servidor beta, lá no Advance Service já tinha, né? E aqui pro Brasil, depois que ela fez aquela grande atualização, não tinha chegado ainda o pacote de luxo da A124, que é a ciborgue aí, a roubou, sei lá como é que você chama aí. Ela chegou aqui para o Brasil por 1.299 diamantes, o pacote completo, que vem a personagem, a roupa e o cartão de level 4, é level 6, não lembra, a gente já vai ver, tá? A compra antecipada dela é do dia 16, ou seja, de hoje até 18 de agosto, mano. A habilidade dela é converter parte do EP, aquela barrinha amarela, em HP, que é a barra branca aí, né? No caso, a vida da pessoa, ela converte isso aí bem rápido, mano. Quase como se fosse uma fogueira, quando você tá no vermelho e você usa fogueira, mano. É um pouquinho mais rápido ainda, se duvidar, viu? Vamos ver aqui. Chegou também o Shiba, né? O Shiba já tá aqui desde ontem, que é o cachorrinho, o pet do cachorrinho, o fantasiado de dinossauro ali, muito bonitinho ele. E você recarregando um diamante, você já ganha ele, né? E com 500 diamantes, você ganha a sua skin dele verde ali, ó, muito da hora também. Lembrando que essa promoção vai até o dia 20 do 8. E você fazendo a recarga pelo site Recarga Jogos, também você ganha ele aqui também, viu? Vamos lá. Reservar também o pacote Caçador das Sombras, a gente já fez um vídeo mostrando a skin, mostrando como que ela funciona, como que ela é. Então, aqui tá funcionando assim, mano. Com 25 diamantes, era 25, não lembro se ainda tá ainda. Você reserva a skin dele e pode usar ela por 3 dias temporária, tá? E depois do dia 19 até o dia 25, você vai poder comprar ela pelo desconto que tiver no momento. Vamos mais pra frente aqui. Aqui também o novo modo Contra Squad, ou modo CS, que vai até o dia 21 de agosto, mano. Muita gente tá gostando. Lembrando que pra você jogar aqui, ó, se você jogar 9 partidas do modo CS, você vai tá ganhando aí totalmente de graça esse pacote aí, que é o pacote Breakdance, né? Essa skin da Breakdance, que é uma das skins que era considerada muito rara, que poucas pessoas tinham. Agora chegou aqui de graça, mano. Muito da hora. Vamos embora pra frente. Aqui, vamos ver aqui, fechar aqui. Opa, ganhei uma camiseta aqui, muito da hora. Espera que é por 3 dias. Vamos fechar aqui. Airdrop especial, veio caro pra chuchu meu. Bem, galera, então vamos lá entrar aqui na loja e vamos ver no detalhe as novidades que tem aqui. A começar pelo pacote da N94, tá aqui o pacote de luxo A124. A N94 não, a N94 é a arma, pessoal. A A124, tá aqui ela. Vamos clicar em comprar agora. E aqui vem o pacote dela. Como eu disse, vem a skin completa, mais um cartão de level 4. Vem aqui a skin, a parte de cima, a bota, a calça. A calça dela é invocada, hein? Creda, a perna dela é ter um taio aqui, ó. Esquisitona, eu, hein? E a camisa, a camisa eu achei muito bacana. Ela é uma ciborgue, bem da hora. Ficou bonita, velho. Eu gostei dessa skin, ficou legal. Mas, olha aí, ó. Bacana. Pra quem joga personagem feminino, ficou muito bonito. Vamos ver mais o que tem aqui, de novo. Aqui é o pacote, né? Aquele lá, ó, aqui já dá de ver no detalhe ele. Eu não gostei muito desse lenço, o lenço dele não ficou legal. Ficou meio duro, igual aquele outro que tem lá na loja. O capacete dele tá muito bacana. Eu já vi algumas pessoas usando ela já no lobby. Porque quando você reserva ela, você já ganha ela. Você pode usar ela por três dias, entendeu? Até chegar a compra definitiva. Bem bacana, ó. Tem um lenço. A parte da camisa. A camisa dela eu achei bem estilosa, bem bonita mesmo, ó. Cheia dos detalhes, achei bem da hora. A calça. Umas granadas aqui, uns detalhes na perna. Legal. E a bota. A bota eu achei top, mano. A bota eu achei bem da hora mesmo. Esse aqui é o pacote caçador das sombras, mano. Tá aqui, ó. Evento exclusivo, né? No caso, você fazer a recarga, é, comprar lá. Vamos ver quantos por cento já tá? Aí quando você entra, clica ali. A gente, no momento da gravação desse vídeo, ela já tá alcançando aí a marca dos 60%, mano. Cinco milhões de reservas. Então, até esse período aqui, ó. Período da reserva de 14 a 18. Então, faltam dois dias pra terminar o período da reserva. Então, nesse período aqui, se ela bater a marca de 70%, você vai tá comprando ela aí por 750 diamantes. Como você vai receber 250 de volta, então ela vai sair por 500 diamantes, né? Bem legal. Pra vocês verem, vai tá aqui, que é o pacote rei da espada. Muito da hora também. Bacana ele. Ele era o diamante royale que veio no período do evento, né? No evento da Pro League. Tanto que aqui atrás dele, ó. Tem o adesivo aqui da Pro League. Da Pro League, não. Da World Cup. A Copa Mundial de Free Fire que teve. Quando lançaram aquele trono, né? No lobby. Então, aí veio ele, ó. Bem bonito. Eu acho bacana esse capacete dele, mano. Eu acho muito top. Muito da hora esse capacete. O peitoral, né? Bacana também. É... A calça, né? E o outro, o sapatinho. Então, o próximo, que provavelmente vai vir daqui uns 15 dias, que é o que muitos youtubers estão falando, que ele virá em próximo 15 dias a atualização do Cubo Mágico, deve vir a Imperatriz, que é o pacote feminino dessa skin aqui, né? Que é a Imperatriz. Tá? Que também veio junto no Diamante Royale no período da Copa Mundial de Free Fire, mano. Bem da hora, né? Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou dessas três skins que estão aqui, incluindo a nova personagem, né? Duas skins e uma nova personagem. E o pet também, mano, que tá aqui. Que é o Shiba. Que tá vindo na recarga. Ele não aparece aqui. Ele só aparece aqui. Quando você entra desse lado aqui, ó. Aqui tem ele aqui, ó. Cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Shiba. Bem bonitinho, né? Esse aqui é ele. Comenta aí o que você achou dessa skin também aqui, ó. Bacana, velho. Bonitinho, olha só. Combina pra quem tem um dinossauro. Dá de jogar com os dois vestidos assim. Vai ficar muito da hora, né? Bem, galera. Comenta aí o que você achou do vídeo. O que você achou da skin. E eu vou ficando por aqui. Já são, agora são, já tem mais ou menos uns seis minutos aí de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.